Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Christian. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, pessoal. Não esqueça de deixar seu like, que é muito importante. E se inscreva se você não for inscrito. Bem galera, eu estou trazendo no vídeo de hoje aqui uma criptomoeda que você pode ganhar de forma totalmente gratuita e no automático. Melhor coisa ainda, você pode ganhar essa criptomoeda, esse token aqui, no automático. Estou falando aqui do NBX, pessoal, da Netbox, do navegador Netbox. Estava dando uma analisada nessa moeda, pessoal. Eu acredito que ela vai chegar muito facilmente em pouco tempo a R$1,00, galera. Já chegou a R$40,00. Deixa eu ver aqui, o preço máximo dela já foi, inclusive em janeiro, em janeiro do ano de 2020, chegou a R$0,43,00. E eu acredito que essa moeda vai ter um bom potencial até para passar de R$1,00, galera. Eu, usando pouco o navegador, não usando todo dia, consegui cerca de 203 NBX, que atualmente está valendo R$75,00, no automático, galera. E estou trazendo algumas atualizações, porque eu acho que essa moeda vai pegar um bom valor, no mínimo, rapidamente, R$1,00, né. Sem contar que ela tem um supply baixo aqui, 100 milhões de moedas, 78 mil já em circulação. Ela está listada nas exchanges CREX24, né. Eu acredito que se a NBX for listada, e eu vou trazer uma notícia para vocês, que ela vai ser listada em boas exchanges DEX, né. Tem na CoinTiger também, na CREX e na STAX, né. A melhorzinha que eu utilizo aqui é a STAX, né. Porque o saque lá custa um NBX, para você sacar, se você quiser sacar para algum lugar, suas NBX de lá, né. Então, vamos lá, galera. Trazendo as novidades aqui, né. Eles estão sempre atualizando. Isso é muito bom no projeto, né. Um projeto que esteja sempre se atualizando, né. Não é aqueles projetos que estão largados. Eles atualizaram aí, botaram jogos na plataforma. Parece que tem um joguinho. Depois eu vou mostrar para vocês aí um joguinho que você pode ganhar no NBX, né. E também, galera, a atualização que mais me chamou a atenção aqui, foi o fato deles, eles vão fazer uma ponte, né, entre a blockchain deles. A NBX tem uma blockchain própria, né, a Netbox, com a Ethereum, né, e com a Binance Smart Chain, né, pessoal. A Ethereum nem nos interessa muito, porque você sabe que as taxas da Ethereum são um absurdo, né. Então, baixando aí, vamos ver, né. Mas não chega aos pés da Binance Smart Chain, né. Eles vão fazer uma ponte, né, vão criar uma ponte para você poder migrar seus tokens para essas redes aí, né. E eles prevêem também, eles estarem em Exchange Dex, né. Exchange do tipo Uniswap, né, SushiSwap, Winch e a Binance Dex, né. Show de bola isso aqui, galera. É uma plataforma de DeFi que eles vão lançar, né. Você não vai fazer só... Ó, você vai incluir stake de NBX, né. Plataforma de empréstimos, mercados de previsão. Muito show de bola, né. Então, vamos lá, galera. Como é que você vai ganhar NBX no automático? É só usar o navegador, pessoal. Vou deixar o link na descrição para você baixar o navegador. Quanto mais você usar o navegador, mais você vai ganhando. Aqui, pessoal, no histórico de transações, ó. Por atividade, hoje, né. Isso aqui foi computado... Geralmente é computado no dia depois, né, galera. Usei no dia 11, no dia 12, que é computado aqui o... Atividade, né. Eu ganhei aqui, ó, zero... Já pagou bem mais, né, galera. No começo da NBX pagava um NBX, né. Mas também o Bitcoin estava com valor mais baixo, né. As criptomoedas, no geral, estavam com valores mais baixos. E chegava a pagar isso aqui de atividade mais de um NBX. Mas o valor está bom, galera. 0,23, né. Sabendo que a moeda subiu aí, está a 30 e pouco centavos, 34 centavos, né. De real, né. Por atividade também de hoje, computou esse pouquinho aqui também, ó. 0,01, né. E o que é mais legal, né, na NBX, galera, é que você pode usar, né. Por exemplo, se você ganha criptomoedas de outra maneira aí, de forma gratuita, você pode converter elas, né, pra NBX e colocar aqui no stake, galera. É uma das poucas moedas aí que você ganha de forma gratuita que você pode fazer stake. Você vem aqui em stake, né, depois que você tivesse feito sua carteira aí. Você vai ganhar um NBX por fazer a sua carteira, mais seis NBX na atividade semanal. Você completar uma semana, você ganha seis NBX e nove NBX no término do mês, né. No final, totalizando, é... Eu sei que totaliza dez NBX, galera. Mais ou menos isso aí que a sua conta, você faz sua conta. Recebe aos poucos, né. Por exemplo, galera, eu coloquei aqui, ó, 203 NBX no stake, né. Já me gerou esse valor aqui, ó. É claro que eu ganhei com indicações também, né. E atividade de stake, aqui, ó, atividade de stake, ainda não apareceu. Eu acredito que vai aparecer aqui, ó. Stake yields. Vou botar 200 no stake, lá eu recebi 0,01 de stake yields aqui na minha conta. Muito show de bola. Então, as suas criptomoedas aqui no netbox não ficam paradas. É muito fácil fazer stake. É só você vir aqui, né, stake. Vai ter a sua quantidade aqui de NBX, né. Por exemplo, vou colocar esse pouquinho de NBX aqui no stake, ó. Copiar, né. Coloque sempre uma quantidade menor, né, galera, por stake. Por exemplo, eu tiro sempre o segundo número depois da vírgula, diminuo, né. Porque tem as taxas, vai cobrar taxas, galera. Antigamente não cobrava, mas agora cobra, né, infelizmente. Então, vamos lá. Digitar a senha. Aí ele vai perguntar da confirmação. Vai vir a taxa, né. Pronto, aí ele pergunta. Vai ser cobrado um FII, né, de 9 mil. Um estatóxico aqui de NBX, né. Confirmar. Pronto, a organização já foi criada aqui, ó. Tá aqui, ó. Stake, só isso, galera. Stake bem fácil de fazer no NBX. Não. Não tem mistério, né. Eles têm um joguinho também, galera, que eles lançaram. Eu não sei se é muito interessante jogar ou não, né. Vou deixar o link na descrição se você tiver interesse de jogar. É uma batalha naval, né, que você faz aqui. Mas você tem que entrar no mínimo com 5 NBX aí, né. Eu não sei se são contra outras pessoas. Aqui tem um chat aqui, ó. Confesso que eu não joguei esse jogo aí. Vou deixar aí na... Tem até brasileiro aqui, ó. Passou a Daiane aqui. Vou deixar o link na descrição se você tiver interessado. Então é isso aí, galera. Trazendo novas atualizações aqui da Netbox, né. Provavelmente, muito provavelmente, em breve, eles vão integrar uma plataforma DeFi. Aí, talvez no navegador mesmo, né. Uma plataforma DeFi. Vão ser listados em Exchange DEX, né. Exchange aí, tipo, PancakeSwap, Tomara, né. Vai ser muito bom, galera. E é um projeto que eu acredito que a moeda ainda vai valorizar muito mais do que isso aqui. Então é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Valeu!